Mais uma vez aqui, e esse aqui é o flipvp, porque não conheço minha cara Se vocês estão inscritos no canal do Parker, vocês vão conhecer essa cara Né? Então galera, eu quero falar aqui sobre a futura série que eu vou fazer Que é a do The Walking Craft, eu tô tendendo a fazer Ah, é pra quem não sabe que eu falei que eu tenho um canal de skate, que o skate, ó Tava andando, né? Então galera, eu acho que esse foi o vlog, que é bem curtinho Só pra explicar o que que eu vou fazer, pra entender sobreviver Vou querer que pessoas que estão no mundo Os loucos Paca Doida Eles eram um Parker e um louco Ah não, é meu amigo Então mano, esse foi o vlog, espero que tenham gostado Deu like, gostei, favorito, compartilhe em todas as redes e vias sociais Olha os loucos, valeu, eu falei, fui! Tchau, tchau! Táima